Gente, olha, para nós falarmos um pouco mais sobre essa super tendência, esse tecido que nunca sai de moda, aqui está comigo ela, Kira Garcês, e também essa princesa, a Prince, que nome mais lindo, viu Prince? As duas vestidas, inclusive com vestidos de tule, né Kira? Porque o que eu achei mais legal é isso, o tule pode ser usado nas crianças, mas também na mamãe, nas mulheres, nas pessoas adultas, né? Ah, o tule é uma tendência, né? E o pessoal fala assim, mas é moda, está usando agora, que em Porto Velho utiliza? Gente, é uma moda mundial, né? O tule está aí em vários formatos, em vestidos, em saias, em vestido de noiva, vestido de 15 anos, é só você fazer uma composição. Essa roupa que a gente está usando, eu fiz uma composição de zibeline, que é um tecido mais encorpado, com o tule, né? Porque o tule ele arma. Então são vários, são mais de 20 tipos de tule. Tem o tule de poá, que é aquele que eu mostrei na matéria, tem o tule especial para receber as pedrarias. Então assim, tem tule de muitos formatos. O tule filó, que é o mais grossinho, que a gente coloca embaixo de saias, para ele abrir, entendeu? Então assim, o tule é usar, esse que eu estou usando é um tule que é utilizado em vestido de noiva, para fazer o véu de noiva e para receber, que é o tule especial. Pode ver que ele é um tule que está com, esse aqui tem duas camadas, né? Aliás, três camadas. São três camadas. É, são três camadas, que é para ficar bem legal, mas pode ver que ele dá uma transparência leve, né? Pode ver na TV, que dá uma transparência bem leve, em cima desse tecido que a gente fez. Aí eu fiz um detalhezinho aqui com o de pérola, tá vendo? Porque ficou bem legal também. E a Prince está usando esse tule que está super na moda, que é o tule da cor da pele, que está super utilizando. Ah, mas é uma cor muito fria. Não, gente, é uma cor que combina com tudo. Pode ver que a gente utilizou. Eu quis fazer assim no tom dos ibellines, na parte do corpo, para a gente mostrar realmente que combina tanto o tule mais claro quanto o tule mais escuro, junto com as pérolas. Eu achei muito legal que na matéria você mostrou um pouco do vestido de noiva com o tule, porque era dessa forma que a gente conhecia. A tule vai em vestido de noiva. Mas hoje em dia já passou. Hoje a mulher pode fazer uma blusa toda na transparência em tule, utilizar um top embaixo, uma blusinha que está super legal, né, Kira? Sim, sim. Nós fizemos um bode para a Ariane, a Ariane fez um aniversário dela, eu fiz um bode preto de poá para ela, ficou maravilhoso. E todo mundo, ah, mas, nossa, não sabia que dava para fazer um bode. Então ficou super legal, ficou super descolado e super na moda. Para fazer canga, para fazer vestido, com foá, mas eu não gosto muito da transparência. Utiliza um forro que se adeque à questão do tule também, porque tem isso. O forro que vai acompanhar o tule tem que combinar, porque senão não vai dar nada a ver. O tule, é possível fazer combinações para utilizar tanto durante o dia quanto à noite, ou é assim para eventos mais sofisticados, Kira? Não, o tule pode ser utilizado para tudo. Aquela saia que eu estava mostrando na matéria, uma saia de tule de poá, né, com um forro leve de malha por baixo, onde eu posso colocar uma blusa e um blazer e posso sair na rua. Legal. Normalmente, colocar uma rasteirinha, né, que ele dá uma composição dessa cor mais clara, do branco, do amarelo, né, o azul Tiffany que está usando muito. E para a noite pode usar um bode preto, né, de poá, com uma calça transparente. Pode ver que essas blogueiras usam muito aquele shortinho embaixo, com aquelas saionas de poá por cima. Aquilo é um tule de poá. Então, assim, a pessoa não imagina como é o nome. Porque o pessoal não tem muito essa busca por saber de qual o nome dos tecidos, né. Então, eu entrei nesse mundo, assim, então, estou super apaixonada, estou super mergulhando nessas ideias de roupa. Kira, usando um pouco da criatividade, eu observei que a Prince está até mesmo com um detalhe, um lacinho na cabeça do mesmo tecido e da mesma pérola, né. Da mesma pérola. Ó, Thule, vira aqui, Prince, para a gente mostrar, olha para vocês verem. Então, assim, ó, combinação perfeita da roupa, né, com o detalhe da manga, o detalhe da saia e foi feito um laço. Então, assim, combina com tudo. E na matéria eu mostro a questão daquele carrinho douradinho que eu mostro no final, foi de um aniversário de criança, uma menina de um ano, onde a mãe fez uma carrocinha de madeira, né, pintadinha de dourado. E dentro ela colocou o Thule amarradinho, né, com uma fitinha rosa e colocou umas balinhas dentro. O Thule é utilizado também com aquelas pedras de gota de água. Então, assim, o Thule é utilizado para muita coisa, para decoração, para armarinho, para presente, para roupa, o Thule está em tudo. Ô, Prince, e você? O que você achou do seu vestido? Gostou da cor? Você gosta de usar esses vestidos mais cheios assim? Porque fica parecendo uma princesa mesmo, né? Sim. Gostou? Gostei. Da cor do rosa? Eu achei bonito porque ele fica bem armadinho. Ai, que legal, que lindo, olha. E as crianças gostam dessa questão do armado, do princesa, por isso que eu quis fazer um vestidinho assim, né, marcado mais a cintura, porque as crianças gostam. E as mães estão aderindo a isso também, né, pode dar uma olhada na internet, coloca assim, roupa, tal mãe, tal filha. Em Thule. Então, as mães estão aderindo também um corpinho mais apertadinho, para ficar um colo bacana, até colo nu, com a transparência do Thule embaixo. Então, assim, está super utilizando tal mãe, tal filha. Já fica essa dica aí para o dia das mães que está chegando. Isso, é verdade. Não tem mães que gostam de fazer aquele book tal mãe, tal filha. Às vezes tem uma filha pequena, ou uma filha adolescente, enfim, não importa. É possível você fazer o vestido tal mãe, tal filha com o Thule e aproveitar bastante essa época tão boa, né, Kira? Ó, vamos conversar depois do programa e na semana que vem a gente vai lançar um presentinho para as mães aí. A gente vai fazer uma tal mãe, tal filha e a gente vai lançar essa promoção aí para os telespectadores do SBT. Adoramos. Kira, muito obrigada pela presença mais uma vez. Que isso, estamos juntos. Instagram, Kira H6 Criações e Artes, né? Facebook também é a nossa página, Kira H6 Criações e Artes, onde você pode estar fazendo as suas roupas sob medida, né? Não só em Thule, mas roupa de noiva, debutante, madrinhas, convidadas e roupa em geral a Kira H6 Criações e Artes traz para vocês. Né, Príncipe? Obrigada, Príncipe, pela presença. Obrigado, Yuri. Beijo, gente.